Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, este é o meu canal Livros e Afins e hoje eu estou aqui para poder indicar filmes de animação, drama, ação, suspense e comédia. A primeira categoria é animação e o primeiro filme que eu vou indicar é o Peixe Grande e Begonha. Que eu dei 5 estrelas e ele tem disponível no Netflix. E vai contar a história dessa menina que ela mora no mundo dos espíritos. Só que aí quando ela chega em determinada idade, eles podem ir para o mundo dos humanos. Só que eles vão como se fossem golfinhos, sabe? Quando chega lá, conhece um humano e ela fica meio encantada por ele e ele vê que ela é um golfinho diferente. E aí que ela acaba ficando em perigo e ele vai tentar salvar ela. E ele salva, porém ele morre. E aí ela fica se sentindo muito culpada. Quando ela volta para o mundo dos espíritos, ela não consegue parar de pensar nisso. E ela vai tentar descobrir uma forma de trazer ele de volta à vida. Só que isso é um pouco complicado e é meio que fora das regras. E aí um monte de coisa vai acontecer. E é só isso que eu vou dizer. É uma animação muito bonita. A minha irmã que tá aqui assistiu, chorou, chorou, chorou. Chorou todas as lágrimas possíveis. E é muito tocante, muito bonita, gente. É sério. Assistam, vale a pena. Se eu não me engano, é uma animação chinesa. Não tenho certeza. Mas ela é muito bonita, é sério. O personagem que eu mais gostei foi o amigo que ela tem lá, de cabelo branco. Que ó, muito amor. Um personagem incrível, sério. A próxima animação é Next Game, que eu dei 3,5 estrelas. E foi uma animação bem legal. Não foi incrível, maravilhosa, mas eu gostei bastante. Eu gostei porque ela é muito bonita, é muito viva, cheia de cores. E eu gostei também da trilha sonora. E também eu achei ela diferente, sabe? Vale a pena assistir, mesmo não sendo uma coisa mais maravilhosa do mundo. Ela lembra um pouco a mistura de Operação Big Hero com Wall-E. Wall-E? Eu não sei falar o nome daquele filme. Enfim. Lembra um pouco isso porque tem um plano de robô muito fofinho. Então, vale a pena dar uma chance. A gente vai acompanhar essa menina, que ela vive num mundo cheio de robôs e cheio de tecnologia. E os humanos veem naquela bolha como a gente veve hoje em dia. Só que é um pouquinho mais exagerado. E até na escola, gente. As crianças ficam tudo lá. E quem faz eles são os robôs, sabe? Bem nesse nível. Daí ela odeia a tecnologia. Ela odeia os robôs. E aí, ela tá indo com a mãe dela pro negócio de tecnologia. E ela acaba esbarrando sem querer numa sala e encontra esse robô. Daí ela perde a mochila, o robô vai atrás dela. E aí, um monte de coisa acontece. É uma animação muito legal. Mas eu achei ela um pouco arrastada. Foi chegando no final e eu já fiquei tipo, tá acabando, tá acabando. Porque ela acaba arrastando um pouco a história. Eu acho que se ela fosse um pouquinho mais curta, seria melhor. Mas enfim, vale a pena assistir. Mesmo a menina sendo insuportável, o robô é muito fofo. O cachorro dela é muito fofo. E vale a pena assistir. E a última animação que eu vou indicar é Atlantis, o Reino Perdido. Que eu dei 4 estrelas. É uma animação muito legal da Disney que eu não vejo ninguém comentando sobre. Mas que também tem no Netflix. E tava na minha lista há um tempão. Então eu finalmente assisti. E eu gostei bastante. E ela vai contar a história desse cara. Que o avô dele sempre foi fascinado em descobrir onde que tá Atlantis. E ele, depois que o avô dele morreu, ele continuou tentando pesquisar, pesquisar. E ele finalmente descobriu onde tá Atlantis. E ele fala, ô meu Deus, a gente tava sendo trouxa e não conseguiu achar. Por causa que não é em tal lugar, em outro. E só por causa de uma letra. Porque achava que era na Irlanda. E era na Islândia. Enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí, que ele vai falar com os caras lá. E ninguém dá atenção pra ele. E acha que ele tá doidão. Que ele deveria arrumar um emprego. E pronto. Só que aí ele acaba encontrando esse amigo do avô dele. E esse amigo tem um diário do avô dele. E daí ele acaba descobrindo um monte de coisa. E eles vão nessa viagem até Atlantis. E é um filme muito legal. Eu gostei bastante. Não é tipo, vai mudar sua vida. Mas é super divertido. Então, eu super recomendo. A próxima categoria é drama barra romance. E o primeiro filme é Corpo Fechado. Que eu dei quatro estrelas. Esse filme é o primeiro de uma trilogia daquele diretor. Que eu não lembro o nome do momento. E aí, que eu comecei pelo segundo. Que é Fragmentado. Só que eu não sabia que era uma trilogia. Então, quando eu descobri. Eu fiquei enrolando pra caramba pra assistir. Porque não tinha no Netflix. Até que ele tem agora no Netflix. Então, eu assisti. E assim, eu gostei bastante. É bem naquela pegada de filme de super-herói. Só que um pouco diferente. Com uma pegada mais de drama barra ação. E tem o Bruce Willis. Que eu gosto bastante daquele ator. E Corpo Fechado vai contar a história desse cara. Que ele tava num trem lá de boas. Indo pra casa dele. E aí, que esse trem tem um grande acidente. E todo mundo no trem morre. Menos ele. Só que, tipo assim. A última pessoa que tava com vida. Tava, tipo assim. Muito, muito, muito machucada. Tipo, entre a vida e a morte. E ele tava completamente sem nenhum raio. Sabe? Todo bonzinho de boas. Só que todo mundo tava morto, gente. Então, todo mundo fica meio chocado com isso. Mas, enfim. Ele se salvou. Que bom, graças a Deus. Um cara entra em contato com ele e fala. Oi, o cara aí. Você já ficou doente alguma vez na sua vida? Você já se machucou? Enfim. E aí, o cara começa a ficar. O quê? O que você quer dizer com isso? Eu acho que eu já fiquei, sim, doente. Só que não. E aí, que esse cara fala pra ele que ele pode virar, tipo, um super-herói. Coisas assim, entendeu? Porque ele é indestrutivo. O cara nunca nem ficou doente na vida dele. É muito legal. É um filme tanto quanto arrastado. Eu acho que fragmentado foi mais empolgante. Mas, ainda assim, vale a pena. É um filme bem antigo, mas vale a pena assistir, gente. Porque vai sair vidro ano que vem. Uhul! Vai ser muito legal. Eu tô muito empolgada. Então, assistam. Assista. É muito legal. Depois que eu assisti esse, é que eu entendi. Porque as pessoas ficaram enlouquecidas com o final do fragmentado. Com aquela cena final lá. Mas, enfim. Recomendo. O próximo filme é Os Meios Aerovites. Que eu dei 4 horas e meia. Também tá na Netflix. E é um drama com uma pegada de comédia que me surpreendeu. Tem um Adam Sandler que é um ator que é muito odiado por muitos. Mas, que eu tenho que confessar que eu gosto. Eu vejo a maioria dos filmes dele. E, tirando alguns que eu não curti tanto, eu gosto da maioria. Então, enfim. É a vida. E, assim. É um filme sobre uma família. Tem esse pai. Que é uma pessoa muito difícil. Muito difícil de conviver. Sabe por essas pessoas complicadas, sabe? Chatas pra caramba. Pois bem. É o pai dessa família. E ele teve 3 filhos. Mais novo. Que ele gosta muito, muito dele. Tem outro filho. Ele vai morar de novo com o pai. Que é o Adam Sandler. Que ele gosta muito do pai. Tenta fazer as coisas pra agradar o pai. Mas, o pai só gosta do outro. Sabe? E tem uma filha mulher. E aí. Que conta um pouco sobre a trajetória. De que ele vai morar com o pai dele. Porque a filha teve pra faculdade. Ele se separou da mulher. Até ele se organizar melhor. E o pai dele é uma pessoa muito complicada. A relação entre eles é complicada. E é um filme muito legal. Porque, às vezes, é muito engraçado. Sério. É muito engraçado. E, ao mesmo tempo, é um drama, assim, muito legal. Sobre família. Sobre... Sabe? Cada um tem sua família. Família nunca é perfeita. Sempre tem seus problemas. É muito interessante. Eu gostei muito. Eu não fui com essa expectativa toda. E me surpreendi pra caramba. Então, vale a pena dar uma chance. E eu já vi esse filme faz um tempão. Mas eu tinha esquecido de indicar ele aqui no canal. Então, por isso que eu tô indicando. O próximo filme é... A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Que eu dei quatro estrelas. Eu vi esse filme porque eu já sabia do livro. Já há um bom tempo, na verdade. E era um livro que meio que tá no meu radar. Mas acaba se perdendo, sabe? Mas eu já ouvi algumas pessoas falando. A última pessoa que eu vi falando sobre ele foi a Jaque, do Estante Alada. Que ela tinha lido e tinha gostado bastante. E, gente, que filme fofo. É um filme muito fofinho. Eu acho que se você gosta de ler. Se você gosta de livros. Vale a pena você assistir. Porque a gente acompanha uma escritora. Que ela escreve livros que ela não tá muito satisfeita, sabe? Ela quer escrever uma história que realmente é empolgue. Que ela tem uma paixão. E aí que ela começa a se corresponder com esse cara. Por causa do livro. É, por causa de um livro dela. Daí ele encontrou o endereço. Ela começou a enviar cartas. E eles começam a se corresponder. E, assim, a cidade dele é uma cidade bem afastada. Meio litorânea. E eu não lembro o certo onde se passa a história. Não sei se é no Canadá. Eu não me lembro, gente. Mas é uma história que passa um tempo antigo, sabe? Antes da Segunda Guerra. Não, depois da Segunda Guerra. Ou da Primeira Guerra. Ai, gente, desculpa. Eu não vou lembrar o certo. Mas é depois da guerra. Então, as coisas são meio complicadas. Todo mundo tá tentando ainda se organizar. E viver melhor. E eles passaram por muitas coisas difíceis durante a guerra. Então, vale muito a pena assistir, gente. É um filme muito fofo. É uma fofurinha, sério. Dê uma chance. E o último filme de drama barra romance. É Felicidade por um Fio. Que eu dei quatro estrelas. Esse filme, eu não fui com grandes expectativas. Sendo bem sincera. Eu assisti porque, né? Vamos assistir. E é assim. É um filme que foi muito legal. E a questão é que a minha mãe se identificou muito com esse filme. Por quê? Porque a minha mãe sempre foi a louca dos cabelos. E ela sempre tinha que dar cabelo bonito. E liso. E não sei o que. Durante muitos anos, ela foi escrava da escova progressiva. Porque ela sentia que só ficava mais bonito de cabelo liso. E a questão é que, esse ano, ela decidiu fazer uma reconstrução capilar. Eu não lembro o nome ao certo. Mas ela cortou o cabelo bem curtinho pra poder voltar a ficar cacheado. Porque ela já não aguentava mais fazer isso. Até porque é uma coisa da cara. Mas não só por causa disso. É porque o cabelo dela já tava ficando fraco de tanta química, sabe? E ela queria mudar. Então, ela decidiu fazer isso. Ela nunca foi apegada a tamanho de cabelo. Isso é um fato. Ela sempre gostou mais de ficar com cabelo curto do que exatamente cabelo comprido. Mas, ela sempre foi apegada ao cabelo liso. Eu sempre vi a minha mãe de cabelo liso desde criança. Então, foi uma coisa que realmente me surpreendeu. Então, obviamente, ela acabou se vendo muito no filme. E isso foi muito legal. Por quê? Porque a personagem do filme, ela é muito nohada com cabelo. Ela tem que estar sempre com o cabelo lindo e maravilhoso. Isso que não sei o que. E isso acaba estragando, sabe? Ela. Porque ela sempre quer estar perfeita. E por ela ser perfeita demais, o relacionamento dela não dá certo. Porque as pessoas não querem pessoas perfeitas. Tipo, a gente quer uma pessoa normal, sabe? É muito interessante. Porque tem que fazer as pazes com o seu cabelo. E consigo mesma. É um filme muito fofo. Então, eu recomendo muito. Porque eu me surpreendi. Porque, assim, tem romance no filme. Mas isso não é o foco. O foco é a personagem. E esse amadurecimento que ela acaba tendo, sabe? Então, eu recomendo bastante. E as próximas categorias é ação barra suspense. E o primeiro filme que eu vou indicar é Mega Tubarão, que eu dei 4 estrelas. Esse foi um filme que eu vi no cinema. E, gente, esse filme é muito legal. Muito divertido. E engraçado, sabe? É aqueles filmes clichês de tubarão indo atrás dos humanos. Só que o mais legal é porque é um mega tubarão. Um tubarão gigantesco. E tem uns plot twists no filme, assim, muito engraçado. Sei lá. Eu gostei muito. É divertido. Não é um filme que eu vou mudar sua vida? Jamais. Mas ele é divertido. Você fica empolgado, sabe? Então, eu recomendo muito. O filme vai contar a história desse cara. Que, numa missão que ele teve que ir pra poder salvar umas pessoas, acabou dando merda. Ele não conseguiu salvar todo mundo. E ele ficou meio que traumatizado quando tinha conseguido. Daí ele saiu. Porque ele é tipo um mergulhador de lugares muito profundos. Daí que, vários anos depois, estão fazendo uma expedição em um lugar lá nas vilas marianas. Enfim, naquele lugar muito, muito fundo. Não sei quantos mil metros pra baixo. Enfim. E aí, que essa equipe vai pra lá, mas uma das pessoas... Não. A equipe mesmo fica presa num lugar lá. Por causa que tem um mega tubarão lá, né? O que vocês acham? E aí, que ele tem que ir lá pra poder salvar as pessoas. E até aí, tudo bem. O problema é que o tubarão vai fugir. É só isso que eu vou dizer. É muito legal. Assista, gente. É super divertido. Sério. O próximo filme é O Protetor, que eu dei 4 estrelas. E por que eu quis assistir esse filme? Porque ele tem no Netflix. E por que ia sair o 2? Só que eu nem sabia que tinha o 1. Daí eu falei, ah, legal. Vamos assistir, mãe. Daí a gente foi assistir. E que filme legal? É um filme de ação com o Deyssen Washington. Que é um ator que eu adoro. Sério, eu adoro o Deyssen Washington. Ele é top. É aí que nesse filme o cara é um ex-policial. Não fica muito explícito o que ele é. Ex-alguma coisa, gente. Ex-militar. Enfim, só sei que o cara é uma máquina de matar. Só que aí ele tá vivendo uma vida super de boa. Super bacana. Com uma rotina muito regrada. E bem metódica. Ele é muito metódico. Tem hora pra fazer as coisas direitinho. E ele trabalha, tipo, num supermercado. E é aí que ele vai ver a vida dele de boa. Só que aí ele tem uma amiga que ela é prostituta. Só que a menina é muito, muito nova. E aí acaba acontecendo toda uma situação ali. E ele quer vingar essa menina. Por causa de uma coisa que acontece. Não vou ficar falando muito. Porque é interessante assistir. E aí, gente. Você pensa que o cara é só um cara simples. Só um cara normal. Mas não. Como eu disse. Ele é uma máquina de matar. Então... Isso é muito legal. É um filme de ação muito legal. Talvez pra alguns vai ser um pouquinho arrastado. Pelo menos o começo. Mas eu acho que ele começou importante. Pra gente entender como a vida dele era. Muito regrada. E depois as coisas se escambam. Por uma coisa que você ia ficar. What the... What the... E vale super a pena. Eu já tô doida pra ver o segundo. Que eu não vi ainda. E o último filme é Buscando. Que eu dei cinco estrelas. E eu fui assistir no cinema com a minha mãe e com a minha irmã. Gente, que filme legal. Sério. É muito legal. É um suspense muito bom. Que te deixa eletrizado na cadeira. E aí você... Meu Deus. Porque é um filme que parece que vai por um lado mais clichê. Mas ele não vai. E quando você vê isso, eu falo... Meu Deus do céu. É sério. Ele é muito bom. Desde quando eu vi o trailer um tempo atrás, eu falei... Esse filme parece bom, hein? Mas eu não sabia o que me esperava. Que filme legal. Sério. Com certeza. Já tá na minha listinha de melhores do ano. Porque foi top. E assim. É um filme que ele é diferente. Porque ele se passa nas telas. De computador, celular... Acho que é computador, celular... E... Câmera. Enfim. É sempre em telas de alguma coisa. Então você vê como se ela estivesse, tipo, a sessão do filme. Gente, que sensacional. Assistam. Assistam porque é muito legal. Sério. E a última categoria é comédia. E eu vou indicar dois filmes como se fosse um só. Porque é tipo um combo. Que é pai em dose dupla. Um e dois. Pro um, eu dei quatro estrelas. E pro dois, eu dei três estrelas e meia. E assim. Que filme divertido, gente. É muito legal. Minha mãe já tinha assistido o um. Já tinha falado... Ai, é muito bom. Você tem que assistir. O um tem no Netflix. Do dois, um tem. Mas o um tem. E, cara, é muito divertido. Sabe aquele filme bem pastelão? Bem bocô? Mas é engraçado. E, sei lá. É gostoso pra assistir. Só relaxar. E vai contar a história desse cara. Que ele conheceu uma mulher incrível. Eles se casaram. E ele é padrasto de duas crianças. Um menino e uma menina. Bem pequenos, assim. De uns sete, oito anos. E aí. Que ele tá lá vivendo a vida dele de boas. Com a esposa dele. Quando o pai das crianças reaparece. E o cara que aparece. É um cara bem complicado. E aí ele acaba se infiltrando ali na vida deles. E ele vai ter que lidar com isso. E ele é um cara tão gente boa. Ele sonhava em ser pai, sabe? Então ele quer uma vida boa ali com a mulher dele. Mas esse cara aparece pra atrapalhar tudo. E é muito engraçado. Eu fiquei com muita raiva do cara. Mas é muito legal. Sério. Ah, e o 2. Eu não vou falar muito sobre o 2, né? Mas a gente acompanha meio que o Natal dos personagens. E assim. Eu acho que o 2 acabou ficando meio exagerado no final. Mas ainda assim. Eu fui muito divertido. Tanto o 1 quanto o 2. Então vale a pena assistir. E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou. Clique em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. E quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho pra receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos. E tchau.